Tenho certeza disso? Qual é o certeza do meu namorado? Aloysio! Ô, Aloysio! Aloysio! Ah, que gritaria é essa? Mas o que é isso aí? Esse é o meu novo namorado. Mas que palhaçada é essa? Que fogo montagem é esse, mudinha? Não dá pra perceber, Aloysio? Olha o seu estado. Olha isso aqui. Olha esse monumento. Olha essa barba. Ah, Aloysio, fala sério, né? Mas, rapaz, como é que você pode fazer uma coisa dessa, rapaz? Você conheceu as caras de onde, mudinha? Ô, Aloysio, não te interessa onde que eu encontrei esse gato, tá? É, eu acho que você tá querendo saber coisa demais já, né? Aliás, essa casa é minha e eu quero entrar. Mudinha, não me mete uma vergonha dessa, mudinha. Você tá parecendo a biscateira. Você agora tá pegando carona de caminhoneira? Esse homem vai ser um caminhoneiro? Senhor, tô achando que o senhor tá falando demais. Acho que melhor você dar licença que a gente tem algo pra fazer, né? E outra, se você acha que ele tem pinta de caminhoneiro, pelo menos o poçante dele é muito melhor do que o seu, sabia? Mas, mudinha, como é que você faz isso, mudinha? Você vai me trocar pelo gigolô, mudinha? Dá licença, tio. Você não dá conta de nada mais, não. Mudinha, não... Nossa, vai embora, vai. Eu converso com ela, depois a gente... Não, senhor. Ele está aqui, ele vai ficar comigo, ele está comigo. Mudinha, você tem certeza que ele tá fazendo, mudinha? Você tá de certeza, mudinha? Tenho, sim, senhor. Mudinha, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu vou passar vergonha com minha família, mudinha. É vergonha, é vergonha eu trocar um gato maravilhoso desse por um velho rabuzinho. Sim, e como fica aqui essa gato que eu construí carregando aqui, ó. Pesa no chifre. Claro, como é que fica? Como é que fica? Você cuida o quê, infeliz? Você cuida o quê, infeliz? Cuida, cuida muito bem. Eu não aceito. Mudinha, vem aqui, mudinha. Mudinha, escuta, mudinha. Não faça isso não, mudinha. Mudinha, eu te amo, mudinha. Não faça isso não, mudinha. Mudinha. Que me ama, Luísa? Que gato, infeliz. Que me ama? Não faça isso não, não faça isso não, não faça isso não, eu não faça isso não, eu não vou aceitar isso não, infeliz, infeliz, entrar na minha casa, eu vou pegar minha mulher. Mas meu amor, trouxe um presente pra você. Nossa, eu adoro presente, hein? Eu sei que você vai gostar. Nossa, amor, era o celular que eu queria. Eu sei. Obrigado, hein? Abre. Mas deixa eu te falar, amor. E aquele dinheiro que eu tinha falado com você, que eu vou precisar? Ah, sim. Bem, lembrou. Aqui o cartão. Cartão? Uhum. Obrigado. A gente me faz tão feliz, mas tão feliz, eu me sinto a mulher mais realizada do mundo, sabia? Que bom que você tá se sentindo feliz, assim, eu também tô muito feliz, viu? Obrigada, eu vou fazer alguma coisa pra gente lanchar. Tá bom. E aí, minha gata, deixa eu te falar, acabei de arrancar algumas coisas aqui da coroa, hein? A trouxa me entregou um celular de última geração, você acredita? Um cartão black sem limites. Não, já tô preparando alguma coisinha aqui pra ela, já, já eu te ligo, tá bom? Tchau, beijo. Sabia. Bem que o Carlos me disse, né? Terceiro, minha manada. Só que a mordomia o meu dinheiro. Eu acho que ela me paga. Só três gotinhas da porta. Meu amor, prepara esse suquinho pra gente, é só esperar um pouquinho que eu vou pegar alguma coisa pra gente comer, tá bom? Obrigada. Nossa, amor, demorei, mas cheguei. Nossa, foi rápido, já tomou o suco. Ai, tava com calor, tava geladinho, tava muito bom, amor. Quer que eu preparo mais um pra você? Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Tranquilo. Nossa, né, que delícia, eu amo. O que que foi, amor? Amor, tá me dando uma... Mas o que que foi? Uma tonteira. Ah, mas como assim? Por que que você tá tonta? Você já sente alguma coisa de saúde, assim? Não, não. Tô ficando zonza. Zonza? Amor, eu não sei o que que tá acontecendo. Vamos procurar por ajuda. Sua trouxa. Ei. Agora sim, a gente vai conseguir. Amor, corre pra cá. Nossa, o plano deu certo. Vai, essa trouxa caiu direitinho. Vem que a gente vai levar tudo que ela tem. Rápido, já vou ajeitando as joias que tem por ali. Nossa, você demorou demais, né? Consegui essas joias aqui, esse telefone, o cartão que essa trouxa da minha passou. Ela tem pra ir embora, senão vai chegar a gente... Parem! Seus larápios! Você me enganou esse tempo todo, Luciano. Entre junto com essa... Piriguetezinha, né? Com certeza vocês são... Complor, né? Mas vocês aguardem, tá? Isso mesmo que você ouviu. Exatamente. A gente já conseguiu tudo o que queria de você. Agora a gente tá indo embora. Ai, seu porcelo, é esse aí, ó. Esses dois aqui? Esse aí o quê? Esses dois o quê? Na parede, moça. Não, peraí. Faça o favor, moça, na parede. Esse projeto de gente eu nunca vi, não. Agora é esse aqui, sim, ó. O que é isso aí que você deixou no chão? É os trindelos. Pega! Mentira! Mesmo pertence, é o mesmo relógio que é corrente lá, ó. Vamos pegar! Entrega a minha mão aqui. O que você tem a dizer pra mim, então, sobre isso aqui? Vai, fala, Luciano! Fala, cabeça de gíria! Eu ia só entregar pra ela. Entregar pra ela? É. Ah, tá, Luciano. Quer dizer que não é nada. Você só pegou pra entregar pra mim. E não pra essa lambisgoia. Opa, lambisgoia não. Me respeita. Esses dois são comparsas. O senhor pode prender os dois. Entender por quê? Qual prova você tem contra mim? Qual a prova, Luciano? Esqueceu que dentro da minha casa tem câmeras pra todo lado? Como assim? Esqueceu desse detalhe? Aqui, policial. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Quer mais prova do que isso, rapazinho? Pega essa pessoa que você vai acabar com! E você, dona esticadinha? Sai daqui, sua dona esticadinha, vá! Mundinha, eu te falei, Mundinha. Abre do olho, Mundinha! Mundinha, aquele cara só queria só o seu dinheiro, Mundinha. Como é que você troca eu por um gigolão daquele, mulher? Fale! Ô, senhor. Meu amor, me desculpa, me perdoa. Eu não sei o que dizer, eu tô envergonhada. Envergonhada? Envergonhada quem tá sou eu, entendeu? A sorte minha é que minha família não soube disso aí. Mundinha, você viu? Você me trocar por um amor de aventura, Mundinha. Esse cara aí só queria seu dinheiro, Mundinha. E aquela outra, ela nem conheço. É parceria dele. Pois é, nem eu sabia disso. Meu amor, me perdoa. Olha, Mundinha, eu vou lhe perdoar, mas... Da próxima vez, não faça mais isso, não. Isso aí foi uma lição na vida pra você, tá bom? Não faça mais isso, não, meu amor. Eu te amo. Não faça mais isso, não faça mais isso.